Olha, aqui nós vamos mostrar as camisas masculinas, é isso? Masculinas. Tá, números vão de quanto a quanto, mais ou menos? Variados. Do 1 ao 5, mais ou menos? É, na realidade é 40, 42, 44. Tá bom. Tanto esporte quanto... Social. Social. Tá. Lembrando vocês que os kits vão ser formados por um preço único e vai ser variado. Nós vamos mandar de tudo, tá? Roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil. E aí você vai ter acesso a essas mercadorias. Aqui. Ok. Linda, né? Sim. Muito bonita. Perfeito. Legal. Bacana. Tá bom já.